Achei o 3 e o 4 que eu e não quis acreditar que tinha sido há tanto tempo atrás Com um exemplo de bondade e respeito e o verdadeiro amor é capaz A minha escola não tem personagem, a minha escola tem gente de verdade Alguém falou que o fim do mundo, o fim do mundo já passou Vamos começar de novo, todos e todos, todos O sistema é mau, mas minha turma é legal Viver é foda, morrer é difícil Te ver é uma necessidade Vamos fazer um filme O sistema é mau, mas minha turma é legal Viver é foda, morrer é difícil Te ver é uma necessidade Vamos fazer um filme E hoje em dia Como é que se diz eu te amo E hoje em dia Como é que se diz eu te amo Sem essa dica estou sozinho Somos muito mais que isso Somos pinguim, somos golfinho Homem serei beijador Leão e oa e leão marinho Eu preciso e quero ter carinho Liberdade e respeito Chega de opressão Quero viver a minha vida em paz Quero um milhão de amigos Quero irmãos e irmãos É difícil ser cisma minha Mas a única maneira ainda De imaginar a minha vida É vê-la como um musical Usa um tal E no meio de uma depressão Te ver e ter foda E hoje em dia Como é que se diz eu te amo E hoje em dia Como é que se diz eu te amo E hoje em dia Como é que se diz eu te amo E hoje em dia Vamos fazer um filme Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo